É lutar demais pra quem um dia lutou Sabe por que? Batalhar demais pra quem muito batalhou E pros meus parceiros eu só peço um progresso Sempre vão além e não tropeçam no regresso Já tropecei, até te mostrei, toma cuidado Nessa vida louca sempre tem altos e baixos Tudo tá no alto, cai pra baixo, mas a vida Continua pra fortalecer, só um pouco que os bicos falam que te ajudam Eu fui atrás das cem, nunca invejei ninguém Na minha necessidade, eu pude ver quem é quem Agora cê pode ver como que o mundo dá volta Tô na bala, na favela, dizer mil ou de meiota Na beira envelopada, tô de jet na quebrada Tô subindo e descendo, dos bicos dando risada Pois quem viu meu sofrimento, viu de mirar na derrota Vem Deus, vai me aplaudir quando me vê na vitória Pois eu lembro muito bem, do veneno que eu passei Quantas vezes de a pé, pião eu te trompei Tu nunca me deu atenção, passava reto do meu lado E um ápio de mão, tu sempre me deixava no vaco Tu nunca me ajudou, da minha cara derrochou A ver passado, tudo passou, hoje em dia mesmo não girou Eu não quero derrubar ninguém, pois eu sei que alguém em dia me atrasou Não vou pagar com a mesma moeda que alguém em dia me pagou Não vou pagar com a mesma moeda que alguém em dia me pagou Oh! Oh! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal